Ô Edubala, você acha que ainda dá pro teu verdão, Edubala? Como é que vai, Edubala? Quantos anos que você não fala comigo? Eu tô chateado com você, viu? Boa tarde, Nilson. Eu tô saudado de vocês aí, de você principalmente. Um respeito muito grande que eu tenho por você. Obrigado. E eu tenho aí uma... Nós palmeirenses temos ainda uma esperança de Palmeiras poder chegar. Eu acho que é meio difícil. Depende do resultado do Flamengo de hoje à tarde. A diferença é muito grande. Mas sabe que futebol tudo tem os seus momentos, suas histórias e suas surpresas. A gente torce que vence o melhor. Se o Palmeiras tiver condições de chegar, como tem condições grandes jogadores de chegar, vamos torcer que o campeonato brasileiro se torne melhor ainda, que possa chegar a uma final Palmeiras e Flamengo. Ô Edu, quantos brasileiros você tem? Quantos campeonatos paulistas pelo Palmeiras? Eu ganhei o brasileiro de 60, não era brasileiro, era Rio-São Paulo, 69. Ganhei o campeonato brasileiro de 72. Ganhei o brasileiro de 76. Ganhei o campeonato paulista de 71, 72, 74, 76. Tem bastante título aí, porque o time era um time forte. Um bom treinador, que era o Oswaldo Brandão. Tive o Minelli como treinador, Mário Travalini, teve o Filpo Nunes. Eu acho que o Palmeiras, com os jogadores que tem, tem todas as condições de disputar todos os campeonatos que já passaram e chegar junto de todos. A gente espera que esse campeonato brasileiro a gente possa chegar junto com o Flamengo ou tentar chegar junto com o Flamengo. Ô Edu, você não é campeão brasileiro de 78 pelo São Paulo também? Fui pelo São Paulo, eu fui campeão em 77. Ah é, 77. 78 foi o Guarani. É, 78 foi o Guarani, que eu ia para o Guarani e acabei em São Paulo. Ô Edu, qual jornalista que... Você corria mais que notícia ruim. Quem que... Qual jornalista que te deu esse slogan, esta marca, Edubala, quem foi? Quem foi? Foi Osmar Santos. Osmar Santos, o grande Osmar Santos, saudade dele também. Um grande radialista, um grande amigo nosso. E a gente sente por ele ter sofrido um acidente e ter fazendo falta para todos nós aqui. Uma transmissão bonita, como tinha o Fiore, como o seu pai também, que era um excelente radialista, jornalista. E a gente torce que possa aparecer alguns aí, para suprir esse vazio que está acontecendo aí dentro do futebol. Eu aviso você e todo mundo que gosta do Osmar Santos, encontrar o Osmar é a coisa mais fácil do mundo. Todo dia, eu vou repetir, todo dia ele está no terceiro andar do shopping Frey Caneca. Ele vai, ele toma um vinho, um pouquinho de vinho e vai ver um filme do lado, um dos nove melhores cinemas de São Paulo. Ele vai todo dia no North Grill do Frey Caneca, todo dia, com a sua cadeira motorizada. Ele chega, todo mundo tira foto com ele, o Osmar continua extremamente reconhecido e acariciado. Olha, todo mundo gosta dele, ele está sempre sorrindo e o povo não esquece de Osmar Santos. Agora, Edu, você está com quantos anos? Eu completei agora no dia 25, 71 anos. 71. E o ponto eterno daquele Palmeiras espetacular, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Edemir e Edu, Levinha, César e Ney. Eu sou muito amigo do Polaco, cujo irmão era repórter da Folha. O Polaco mora lá em Presidente Prudente, ou em Rancharia, e ele falou que ele era titular, mas aí ele machucou, entrou o Alfredo, que estava voltando do América do Rio Preto, estava emprestado, o Alfredo, e o Alfredo quebrou o galho, porque o nosso, ele estava machucado, o Polaco. Só que o Alfredo se firmou lá, nunca mais saiu. E o lateral esquerdo, o titular, não era o Zeca, era o Celsinho, que acabou se machucando, morreu, uma morte terrível aqui no ABC. O Celsinho era o titular e o Polaco era o titular, mas o Oswaldo Brandão efetivou. O Zeca, que chegou do Rio Grande do Sul, trocado pelo Tupanzinho, muita gente não entendeu na época, e o quarto zagueiro, Alfredo Mostarda, você lembra disso, né? Eu lembro, lembro quando o Polaco veio do Corinthians. Ele era da Prudentina. Sim, mas depois ele veio para o Corinthians. Do Corinthians ele veio para o Palmeiras. Aí o Alfredo estava em São José do Rio Preto, no América, o Alfredo voltou, era o Baldoque e Luiz Pereira, ou se não, Néstor Curiu de Baldoque. Na lateral esquerda, depois veio o Zeca, era o Dé. O Dé da Portuguesa Santista, que jogou no São Paulo, e o Santos também? O Dé da Portuguesa Santista, sim, Dé da Portuguesa Santista. Aí trocaram o Zeca pelo Tupanzinho, fora que acabou a primeira academia, né? Eles começaram a renovar a academia, trouxeram o Leão, trouxeram o Eurico, foram buscar o Zeca, que já tinha Dudu, a Demi, Luiz Pereira veio do São Bento, o Baldoque estava também. Aí me contrataram, contrataram o Leivinha, o César estava voltando do Flamengo, contrataram o Madurga, tinha o Serginho, ponto esquerdo, que era da Santista também, e o Ney, que veio lá de Araraquara, junto com o Pio. Osmar Alberto Volpi, o grande Pio, adoro o Pio, que me deu uma placa, enquanto Milton Neves viver, nós, ex-jogadores, não morreremos. Jamais vou esquecer. Na porta de entrada do meu escritório, na Avenida Paulista, tem essa frase do Pio lá, com a foto dele. Mas ele tem toda a razão. Obrigado, Edu. Porque você é o único que consegue manter viva, na memória dos torcedores, todos os jogadores brasileiros. Puxa vida, muito obrigado também pra você. Principalmente com aquele... Que filho errou. E hoje. É, que filho errou. Edu, quantos filmes você tem? Você já deve ser vô, né, Edu? Não, não tem. Eu tenho um casal. Eu tenho um casal. Minha filha casou, mas não tenho neto ainda, não. Estou esperando o meu filho casar também, pra me chamar um neto. E o teu moleque não jogou bola? Não, meu moleque foi estudar. Porque jogador de futebol tem que ter sorte. Ô, Edu, eu conto muita história aqui, de gente que, como você, você me contou um domingo cedo, emocionante. Pessoas que eram pobres, famílias pobres. O Zé Roberto, que é hoje meu vizinho, num condomínio aqui na Grande São Paulo, ele era vendedor de biscoito no trem. E aí começou a ter muito atropelamento de moleque lá no trem e tal. Aí a Fepasa fez um muro lá, e a molecada, no entanto, furou, fez buraco no muro, pra continuar vendendo, porque era a subsistência dos moleques e da família. E não teve jeito. A Fepasa acabou desistindo. O Ricardo Oliveira, que é o outro vizinho meu lá do condomínio, que tá jogando em Belo Horizonte, ele era vendedor na Zona Norte, no Farol, vendia quinquilharias ali, e ele comia restos do McDonald's, no lixo do McDonald's. E você me contou uma vez, seu Edu, que você morava também na Zona Norte, numa casa pequenininha, com teu pai, com tua mãe, com teu irmão, e que mal cabia todo mundo. E aí tem a história do rato. Conta a história dos ratos de novo, que você contou pra mim, faz uns 20 anos. Mas era difícil, a vida da época era difícil, porque na época só trabalhava o pai e a mãe. Quer dizer, com 11 filhos. Normal dava pra sustentar todos. Aí você tinha que se virar de qualquer jeito. Chegava a noite, você comia aquilo que tinha, e ia dormir satisfeito. Com rato ou sem rato, você tinha que dormir. Porque antigamente o colchão tinha aquela mola, que era de palha, o colchão. E quando o colchão ia envelhecer, a palha ia cair dentro daquela mola onde o rato fazia o ninho. E ele ficava ali. Mas meu pai tinha um jeito de matar os ratos que ele colocava. Quando sobrava o resto da comida, eu colocava cimento pro rato poder comer. Era o único jeito de matar o rato. Senão não tinha jeito não. Tinha que dormir com o rato mesmo, meu pai. Você me contou que mesmo com o aperto, teu pai comprava uns pedacinhos de queijo e botava, fazia um furinho ali no pedacinho de queijo e jogava um pouquinho de cimento. Eu comprava um cimento também. Mas não dava tempo de botar o... Aí o rato ia lá, comia o queijo com o cimento e amanhecia com as quatro perninhas pra cima, assim que a barriga é dura. E amanhecia um monte de rato morto com a barriga lá cima? Amanhecia eles tudo de bruxo. Pois é. Mas não era o único jeito. Porque isso quando tinha o queijo, né? E era um quarto só pra treze? Um quarto, eram dois quartos. O quarto da minha mãe e do meu pai pequeno da sala, a gente fazia o quarto. Era beliche, encostava uma na outra, né? De quatro, de duas faziam quatro. Onde que era? Era no bairro do Limão. Depois que você passou a jogar bola na portuguesa? Não, hoje, né? Depois que eu passei a jogar, graças a Deus, comprei uma casa pra minha mãe e onde era da minha mãe que eu morava, que era o barraco lá, ela passou pro meu nome, eu construí uma casa e deixei o rendimento pra minhas irmãs. Graças a Deus eu tenho minha casa, hoje eu tenho mais três, quatro imóveis de... se eu devo muita portuguesa, o Palmeiras, São Paulo, todos os clubes que eu passeio. Jogou em Recife também, né, Edu? Joguei no Sport e joguei no Santa Cruz. Então, você... Eu ia jogar no Náutico. Era o Carabina, era o treinador do Náutico. Valdemar Carabina, Valdemar Figueira. Mas o pessoal diz assim, você não acha que você tá jogando demais por aqui, não? Eu falei, não, vou jogar só mais um pouquinho. Mas aí eu vim embora, vim jogar aqui no Nacional da Capital, que era seu Aldo de Mauro. Joguei aqui, depois fui pra Uberaba, jogar no Uberaba. Saí do Uberaba, fui jogar em Santa Catarina, no Marcílio Dias. Voltei do Marcílio Dias, fui jogar em São Carlos. Joguei em Itu. Falei, agora chega, tô com 40 anos, não dá pra jogar mais. Corria mais que notícia ruim, Edu. Mas era que o treino era diferente, né, se é hoje, a gente corria muito mais. Porque hoje treina menos, não treinam tanto que treinavam antigamente. Hoje o treino é diferente, é pra meio campo, são dois campos que dividem a turma em seis, não tem mais aquela correria que era antes. Mas a gente precisava na época do preparo físico. E o Valdemar Carabino, o nome dele era Valdemar Figueira, ele morreu lá em Salvador, o filho dele morava lá. E o gol do Maracanã, no goleiro Leves, Vasco e Palmeiras, o gol relâmpago, hein, Edu? É, mas tem que ser rápido. A gente tem, primeiro, na seleção de Márcio, eu fiz isso com o Ayrton, que era do São Paulo, que faleceu, infelizmente faleceu, faz uns três meses atrás. Eu falei, eu tava jogando a seleção de Márcio, contra uma seleção de São Caetano. Eu conversando com ele, mas tava dando sinal pra quem tava com a bola. Aí ele tava distraindo ele, conversando com ele, e quando o juiz apitou, já tava lá dentro da área. Ô Edu, mas o gol Vasco e Palmeiras, no auge do Filpo Nunes, lá no Maracanã, o goleiro que já faleceu também, chamado Leves, o pessoal brincava que o Leves, depois daquele gol, largou do futebol e montou a fábrica de jeans. Mas o Leves, o Leves tava lá fazendo aquela, o que os goleiros antigamente, na pequena área ali, não nascia grama, né? Era areia, terra. Então ele tava lá com a chuteira fazendo uma cruz ali. E de repente, quando ele levantou, é, quando ele levantou, a bola levantou a cabeça, a bola tava na rede. Já tava. Conta como é que o Filpo Nunes treinou isso mesmo. Mas quem fez esse gol foi o Gildo. Sim, o Gildo Bala, que morreu outro dia aqui em São Paulo. Mas você tava na reserva esse dia? Não, não. Eu tava na portuguesa ainda. Então, e o que que o Gildo falava? Porque esse gol foi aos seis, sete segundos. Aquele Mauro Bete que sumiu, ele, esse Mauro Bete falou que o gol foi com um segundo. Mas com um segundo, o Servilho tocou e já acabou o lance. Foi com, quantos segundos? Sete segundos, baixaram pra seis, pra cinco, pra quatro, pra três, pra dois. Daqui a uns dias, o gol do Gildo aconteceu antes de começar o jogo. É, antes de começar o jogo. mas foi muito rápido. Ele era muito rápido. Mas também o pessoal que tá com a bola tem que ser, tem que lançar muito bem a bola. Já o Massantos que lançou, né? É, porque a bola de hoje é diferente da antigamente. e a bola de hoje é um espetáculo. Se joga hoje Nelinho, joga Zico, de casa, joga Mendonça, aí o Tolira, aí eles iam fazer gol demais. Porque o Nelinho, o Nelinho, então... Nossa, eu acho que tava demais. Agora, esse gol aí, foi incrível, né? Porque o Tupanzinho deu a saída pro Servilho, o Servilho recuou aqui pro Djalma Santos e o Gildo já estava correndo. Mas isso é... Aí a bola passou na cabeça do Oldair Barque que morreu lá em Belo Horizonte, jogou no Vasco, jogou também... Tinha um irmão chamado Oldac lá de Uberaba que jogou no Santos também. Aí o Oldair tava arrumando a meia. Mas o Oldair não jogou no Atlético Mineiro? Jogou no Atlético Mineiro em 71, ele tava, inclusive, ele fez um gol de falta no goleiro Sérgio Valentim, o Gerson baixou a cabeça, era aquele... 71 não, 77... 71 mesmo, 71 mesmo. 71 mesmo. Então, o Oldair era o lateral esquerdo do Vasco. Então, o Tupanzinho deu pro Servilho, o Servilho pro Djalma Santos e o Gildo já tava correndo lá. O marcador dele era o Oldair. Aí jogou no Fluminense o Oldair, jogou no Vasco. Aí a bola passou raspando a cabeça dele, mas ele tava arrumando a meia. Aí a bola apareceu ali na frente do Gildo, ele fez o gol porque o Leves tava lá fazendo aquela marcação lá com a chuteira e tal, fazendo uma cruz. O goleiro tinha antigamente, tinha mania de fazer uma cruz ali na pequena área. Mas é... É... Mas são jogadas ensaiadas. Foi do... Fio por Nunes. Essa jogada é ensaiada porque você tem que fazer durante o treinamento umas quatro, cinco vezes a mesma jogada, até dar certo. senão o treinador não acaba o treino. Algum técnico teu treinou você pra fazer o que o Gildo fez? Quem treinava muito era uma animafia. Você treinava... Você treinava de... 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 a... 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 a oitenta metros correndo. Você, por exemplo, fazia um teste de... 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 de cem a duzentos, mas marcada no relógio. Isso aí é do... numa linha de fundo ou outra. Voltava e não tinha jeito. Você tinha que fazer, por exemplo, em dez, doze segundos. É muita... é muita coisa. Tô rápido, tá louco. Nem o sangue... Então, pra você fazer um treino desse, você tem que estar muito bem fisicamente. Você falou do Hélio Mafia, né? O Hélio Mafia, preparador físico, marcante, até da seleção brasileira. Ele era chamado antigamente de fisicultor. O médico era chamado de facultativo. E o Hélio Mafia, o Hélio Mafia marcou época no futebol. Ele mudou tudo. Mudou tudo. Agora, Edu, o que que você tá fazendo na vida, só contando dinheiro? Não, eu aposentei, né? Eu aposentei e virei cozinheiro só de casa. Agora, falar nisso... Agora me deram uma vez e tal e me chamam de Ana Maria Preta. Escuta, o Leão, que te dava muito conselho pra renovar contrato pra você, ele e o Dudu? Ele e o Dudu. Eu acho assim, eu tive, dentro do futebol, grandes amigos. Agora, um grande amigo meu, eu tenho poucos amigos assim que... Amigo mesmo, de frequentar a casa deles, de poder escutar eles falarem o melhor pra mim, que era o Leão, que eu me dava muito bem com a senhora, mãe dele e o pai dele, e os irmãos. Me dou muito bem com a família do Dudu, tanto com a senhora e com os filhos dele. Me dou muito bem com o Ademir da guia e com os filhos do Ademir e a senhora dele. Infelizmente, eu não tenho hoje tanta, tanta amizade assim pra estar junto com ele, que era o Zeca, que é onde está no sul, eu não posso ter contato com ele diretamente. Tenho uma amizade muito grande com os meninos que eram dos juvenis do Palmeiras. Eu tenho mais amizade com o pessoal do juvenil do Palmeiras do que com o time principal. Porque quando eu jogava, eu vivia mais lá no meio dos meninos dos juniores do que no mesmo profissional. Eu ficava no meio de Pires, de Mococa, de Macedo, de Gilmar Goleiro, o Valdir, o, 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 de um moleque chamado Papel que jogava na vaga. Eu não tinha amizade com todos eles. E eu encontro com eles hoje, eles me tratam muito bem, com muito respeito. Nunca, nunca discuti com nenhum deles. que não tinha motivo pra discutir. Não tinha, não tem. Então, eu sou muito grato a essas pessoas. O Leão me ajudou demais. Leão, o pessoal fala do Leão, mas, como pessoa e como homem, é muito boa pessoa. Eu acho que cada um tem a sua maneira de ser. Né? Dudu, Dizmente, Dudu é, foi um pai pra quase todos os jogadores que chegaram no Palmeiras. A delina, a delina é aquele sossego, aquele conselho. A gente procura copiar deles o que eles têm de melhor. Agora, Edu, é, pra, infelizmente, tem gente que tem dificuldade na vida, e como temos milhões de brasileiros, como a tua família, a família do, é, do Zé Roberto, tremendo, bom caráter, do Ricardo Oliveira. então, quando tem rato demais, o negócio é pegar um pedacinho de queijo, fazer um furinho, e jogar um pouquinho de cimento, que é tira e queda. O rato come aquilo, e no outro dia cedo, amanhã, com a barriga dura pra cima. É, e vou dizer pra ti, mas um, eu tenho um, um grande amigo meu mesmo, que jogou comigo na portuguesa, chama-se, João Roberto Basile. Opa! Também foi pobre? Ixi Maria, eu vivia com ele aí na Casa Verde. Eu vivia com ele na Casa Verde, ele morava na Casa Verde, eu morava no Barro do Limão. Então, até hoje, nós somos amigos assim, de ir comendo o mesmo prato, bebendo o mesmo copo. Então, esses amigos a gente não pode esquecer. Não pode, não. Eu tenho grandes amigos dentro do futebol, grandes, grandes amigos. É uma admiração muito grande por eles. Se eu for citar todo mundo aqui, não vai caber nem o livro mais. Né? Mas eu tenho uma admiração muito grande, grande respeito por todos. que conviveram comigo e convivem comigo ainda. Agora, e as suas irmãs? Eram seis, né? As irmãs e irmãos. Nove. Como é que estão os seis? Não, são nove. Ah, e como é que estão os nove? Faleceram três. As outras estão aí, procuram ajudar todas. Deu uma casa para elas morarem, deu o aluguel que era da minha mãe, que era o terreno da minha mãe construído, está com elas. Tem ainda duas solteiras e eu estão lá morando na minha casa. Minha não, é delas, que elas que pagam imposto para as outras, não pago nada. Já é delas. Enquanto elas estiverem lá, é delas. Que bonito, que bonito. Você foi ajudado, mas ajuda a tua família, é uma coisa realmente muito bonita. Meu caro Edu, quem que jogou mais? Qual time foi melhor? Leão, Ulícolis Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Edemir, Edu, Levinha, César e Ney, ou Valdir, Joaquim de Moraes, de Alma Santos, de Amadias, Valdemar, Caramina, ou Procópio e Ferrari, Dudu e Edemir, Julinho, Servilho e Tupanzinho e Rinaldo. Qual time foi melhor? Está difícil. Está difícil. Eu acho que os 22 jogadores mais os outros que tinham, que eram também, não são considerados reservas, são considerados titulares. Eu acho que essas duas equipes merecem respeito, né? Por tudo, pelos jogadores que tinham, de novo, e pelos títulos que conseguiram. Conquistaram bastante títulos, deixaram Palmeira numa situação que hoje é reconhecido no mundo todo e a gente espera que Palmeira possa formar a mesma equipe como formou essas duas equipes. Maravilha. Meu caro Edu, como é que é o teu nome inteiro mesmo, Edu? Carlos Eduardo da Silva. Muito bem. Fazia tempo que a gente não falava, quero te agradecer muito. O dia que você me convidar, eu vou no seu programa. Tem mesmo aqui, vem aqui no Neto também, que o Neto é outro boleiro que gosta muito dos jogadores antigos. Neto é grande amigo. E o Neto hoje é professor de português do Denilson, estão fazendo uma dupla espetacular. Eu tive o prazer de jogar com ele o ano retrasado aí em Osasco. Mas ele ainda joga, você ainda joga, Edu? Ele meteu uma bola e ele quis brigar com o juiz porque ele lançou a bola, o juiz deu impedimento e não estava impedimento. Mas você com 71 anos ainda joga, Edu? Tem que jogar. É, já, hoje o futebol é 35 minutos. Você não precisa chegar toda hora na linha de fundo. Aí você já vai cortando o caminho. Edu, um abraço para você, Edu. Você é amado pela torcida da Lusa, do São Paulo e principalmente do Palmeiras. Muito obrigado, foi um prazer falar contigo. Espero ver você pessoalmente para mim te dar um abraço. Te agradeço muito, um bom domingo e um bom programa aí para você. Legal. Você fica na linha aí que o Guilherme Cimatti vai pegar o teu endereço, CEP direitinho, que eu vou mandar um sapato para você, tá bom? Tá bom, querido. Um abraço. Um abraço. Saúde. Muito obrigado, Deus te pague.